Um breve resumo sobre os modos de jogo de Don't Starve Together. No Survival, quando o jogador morre, a sanidade dos demais jogadores é drenada enquanto ele permanecer na forma fantasma. E no caso de todos morrerem, é iniciada uma contagem regressiva e caso não tenha ninguém vivo ao fim dessa contagem, o mapa é recitado. No modo Endless, não há esse dreno de sanidade caso alguém morra, é possível reviver assombrando o portal. Mas, você toma uma penalidade na sua vida, que é possível restaurá-la através de um Buster Shot, feito na máquina de alquimia. No modo Relax, também é possível reviver no portal, mas sem a penalidade na vida, você sofre 35% menos de dano. E apesar do personagem ainda sofrer dano para calor, frio, fome e escuro, isso não chega a ser letal. O Wildfire, ou seja, o fogo espontâneo que tem no verão, fica desligado. As waves de Hounds e criaturas das sombras, quando você está com sanidade baixa, vêm numa frequência menor. No modo Wilderness, você nasce em um local aleatório do mapa e ao morrer, o jogador volta à tela de seleção de personagens. Além de esquecer tudo aquilo que já foi aprendido, como o mapa e os craftings. E no modo Lights Out, será sempre noite no seu mapa.